Te encontrei Sem ter um abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa E dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois de eu te dar Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz se esqueceu Fingiu não lembrar Tudo que eu fiz se esqueceu Fingiu não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Se você voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vá Eu não posso impedir Vá Eu não posso impedir Pare e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada A porta estará fechada A porta estará fechada Se você voltar Te encontrei na tristeza Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vá Eu não posso impedir 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 Eu não posso impedir Vá Eu não posso impedir Show pessoal, essa aí vocês vão escutar daqui a pouco Que eu vou falar aqui com vocês ainda Estamos aqui, saindo de Oricuri, passando por Salgueiro E no Passeio Atalhada do G Celesteiro 2020, pessoal É isso aí, pense antes de partir, é o sucesso dele aí Já temos um aí E quem pediu aí foi o Rony Souza, viu? É, Rony Souza do canal Brega Vou deixar o canal dele aí, tem muita coisa boa lá, beleza? Tá sempre mandando muitos artistas bons aqui no nosso canal Aqui pra gente divulgar nos Bustop Show Pessoal, manda um abraço pra Virgínia Virgínia Lula, AD Studio, Roberto Teca, Fabio Mesquita, Lance Brasil Divulgações E também, deixa eu ver quem mais Ah sim, se der mil visualizações em 30 dias Nós vamos fazer uma carreta top show, hein? AD Studio aí, Araci, tamo junto gravando CD, hein? É isso aí, você que é artista, chega junto no AD Studio Eu deixo sempre na descrição Precisa gravar o seu CD? É o primeiro? Começa já lá, preço justo Bora lá, hein, pessoal Vamos lá com essa música novamente aqui E vamos para a Serra Talhada Lá nós conversar mais Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim e a minha dor Eu não entendo a maldade desta gente Gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Eu já não sei o que fazer pra me agradar Quando te abraço não sinto mesmo o calor E vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Falsos amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem, mas que bobagem que não dá pra segurar Eu sem jeito ligo o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantarem Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute, sou do sal Ligo bem alto o som da minha caminhonete Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses quebro tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou Meu telefone, ela não atende, porque sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou Meu telefone, ela nem atende, porque sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Amigo, veja só tua cabeça Viver brigando por mulher de cabaré Hoje está com você numa boa E amanhã vai curtir com quem quiser Ouvir dizer que você anda chorando Ouvir dizer que você anda chorando Sempre falando que esta mulher é sua Juro que eu não vou acreditar Juro que eu não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Juro que eu não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Essa mulher não é tua E minha também não é Essa mulher não é tua E minha também não é Vive só no abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Vive só no abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não é tua Você pode acreditar Essa mulher não é tua Você pode acreditar Vive por aí jogada Sem carinha abandonada Sem ninguém para amar Vive por aí jogada Sem carinha abandonada Sem ninguém para amar Amigo, veja só tua cabeça Viver brigando por mulher de cabaré Hoje está com você numa boa E amanhã vai curtir com quem quiser Ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que esta mulher é sua Juro que eu não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Juro que eu não vou acreditar Eu não vou acreditar Essa mulher não é tua Essa mulher não é tua E minha também não é Essa mulher não é tua E minha também não é Vive só no abandono Essa mulher não é tua Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não é tua Essa mulher não é tua Você pode acreditar Essa mulher não é tua Você pode acreditar Vive por aí jogada Sem carinha abandonada Sem ninguém para amar Vive por aí jogada Sem carinha abandonada Sem ninguém para amar É isso aí pessoal Hoje é só Se der mil visualizações Em 30 dias Vamos fazer a carreta Vamos fazer uma live Com o CD completo Do Doge Seresteiro Abraço Rony Souza Tamo junto Doge Seresteiro Apaixonado É isso aí É muito bom Só música top Então boas festas para todos E fiquem com Deus Saúde e paz para todo mundo E 2020 De boa Valeu pessoal Abraço Se inscrevam no canal Fui